Antes mesmo de falar sobre o que eu vivenciei, quero dar um conselho para todas as pessoas que pretendem comprar uma casa ou um apartamento. Desconfie quando o preço for muito baixo e procure saber o histórico de quem viveu no imóvel, pois talvez esse lugar possa estar carregado de energias e lembranças de um passado que com certeza trará consequências no presente. Meu nome é Ricardo França, tenho 38 anos de idade e no ano de 2005 estava noivo da minha esposa. Juntos conseguimos comprar uma casa aqui mesmo no Jaçanã, na capital paulista. Na época o valor de venda do imóvel era muito mais baixo que as outras casas da região. Desconfiado que pudesse ter alguma coisa errada nesse negócio, chamei meu amigo Sidão, que tem experiência no negócio, pois ele trabalhava numa pequena empreiteira, cuja função é concluir acabamentos em apartamentos, já que muitos deles são entregues sem piso ou mesmo portas internas. Fomos na casa. Chegando lá, ele fez a vistoria e constatou que ela estava em bom estado de conservação. Não havia rachaduras ou infiltrações, sem contar que era bem espaçosa e ainda tinha um quintal e garagem. Depois da vistoria, Sidão me falou que a casa só precisava trocar o piso, dar uma pintura nas paredes, trocar as portas internas e arrumar a rede hidráulica. Na mesma hora, ele fez o orçamento e somando o custo da reforma com o valor pedido, ainda ficava bem mais baixo que qualquer casa da região. Eu e minha noiva conversamos e fechamos o negócio. Na outra semana, Sidão começou a reformar a casa. Numa quinta-feira, eu fui ver como estava a obra. Naquele dia à tarde, ele já tinha quebrado todo o piso e feito um contrapiso de concreto. Me disse que na sexta-feira colocaria o tal piso. Ele trancou a porta e fomos embora. No outro dia cedo, por volta das sete da manhã, meu telefone celular tocou e quando vi o número era Sidão, me pedindo que fosse até a casa, mas não me falou o que era. Quando eu cheguei lá, ele me mostrou o contrapiso da sala e do quarto todo marcado, como se alguma pessoa descalça andasse por lá. Na hora, ele me perguntou se alguém além dele estava com a chave da casa. Eu disse que tinha uma cópia, mas não iria sabotar a minha própria obra. Em todo caso, ele trocou as fechaduras da casa e também o cadeado do portão da frente e foi cuidar de outras coisas. Só no final da tarde, ele arrumou o contrapiso da sala e do quarto e no outro dia colocaria o piso. Novamente, ele ficou com uma cópia e eu com a outra. No dia seguinte, ele me ligou de novo e eu nem precisei ir até lá, pois ele me falou que haviam várias marcas de pegadas no cimento mole, que desta vez eram como se não uma, mas várias pessoas tivessem andado na casa. Eu quis ver pessoalmente e quando cheguei lá, encontrei marcas de pegadas maiores, outras menores e outras do tamanho das pegadas da noite anterior. Na hora, eu me arrependi de ter comprado a casa, mas em todo caso, autorizei que ele assentasse as pedras de piso daquele jeito mesmo e compensasse o desnível das pegadas com argamassa. Ele terminou a reforma, mas antes mesmo de entregar as chaves, me disse que se fosse eu, ele venderia a casa, pois sentia que alguma coisa ruim tinha naquelas paredes e naquele ambiente. Agradeci Cidão pelo serviço e também pelo conselho. Conversei com a minha noiva sobre o que ele havia dito, mas ela era incrédula de tudo e falou que aquilo era uma bobagem, coisa de quem não tinha o que fazer. A casa ficou fechada por dois meses até que depois do nosso casamento nos mudamos para lá. Na primeira semana foi tudo tranquilo, porém na segunda nosso pesadelo começou. Era uma segunda-feira, no final da tarde, e eu havia acabado de chegar do trabalho no centro da cidade. Eu estava muito cansado e entrei logo para casa. A minha esposa geralmente chegava mais tarde do trabalho dela, por volta de umas oito da noite. Sendo assim, fui até a cozinha e preparei um sanduíche. Depois de um lanche rápido, me joguei na cama e só acordei mais tarde, com o barulho de água do chuveiro ligada. Na hora eu pensei que fosse minha esposa. Naquela noite chovia bastante e quando olhei no relógio que ficava sobre a escrivaninha, descobri que já era nove e meia da noite. O tempo passou e pouco depois a água do chuveiro foi desligada. Estava tudo escuro, mas eu vi uma mulher saindo e passando direto pelo corredor em frente à porta do quarto que estava aberta. Mas ela foi para a sala da casa. Eu gritei, Gabriela, chegou que horas? Ela não respondeu. Por isso, levantei e fui até a sala. Quando lá cheguei, não havia ninguém. E quando olhei no meu celular, haviam algumas ligações perdidas, como o número de Gabriela. Eu retornei à ligação e ela me disse que ficou presa no trânsito e que devido à chuva passou na casa de Lúcio, seu irmão, e que eu fosse até lá para buscá-la. Naquele momento, eu me arrepiei de cima e embaixo, mas respirei e fingi que estava tudo bem. Peguei o carro e fui até a casa do meu cunhado. Ficamos por lá até umas onze da noite. Quando voltamos para casa, preferi não comentar nada com minha esposa, mas ela me perguntou quem é que esteve lá em casa. Eu respondi que ninguém, mas ela disse que sentia um cheiro de perfume estranho. Minha mulher desconfiou que eu poderia estar traindo ela, mas em todo caso ficou apenas na desconfiança. No outro dia, pela manhã, nós dois fomos para o trabalho juntos e na volta passei no serviço dela para esperá-la. Nós queríamos muito ir a um restaurante. Saímos então para jantar e ficamos até mais tarde aproveitando a noite, pois no outro dia seria feriado. Assim que chegamos em casa, ela foi para o quarto e eu fui até a cozinha para tomar um copo de água. Depois fui para o quarto também, mas a minha esposa já estava no banheiro. Eu fui tomar banho junto com ela, mas quando me dirigia para o banheiro que ficava no final do corredor, escutei vozes e na hora tive a nítida impressão de que pessoas conversavam na cozinha. A princípio, tomei um susto e realmente fiquei com medo, mas depois imaginei que poderia ser minha esposa que tinha ido até lá e estivesse falando no telefone. Me virei para ir até a cozinha, mas antes de chegar, minha esposa me chamou no banheiro perguntando se eu não iria para o banho. Na dúvida, eu perguntei quem é que estava na cozinha, mas ninguém respondeu, então eu decidi verificar. Porém, quando cheguei na cozinha, não havia ninguém, também não ouvi mais as vozes. Na hora me arrepiei todo, mas depois cheguei à conclusão que podiam ser pessoas conversando do lado de fora da casa, uma vez que ela fica localizada numa esquina. Fui para o banheiro e tomamos banho, depois assistimos um filme na sala. Antes disso, fizemos pipoca e quando apaguei as luzes da sala, começou uns barulhos no corredor que lembrava uma correria de crianças. Também ouvia as mesmas vozes na cozinha da casa. Nessa hora, minha esposa, que até então era incrédula, começou a ficar nervosa me perguntando o que estava acontecendo. Eu falei o que tinha visto na noite anterior e um pouco antes de ir para o banheiro. Ligamos as luzes e não vimos nada e também os barulhos cessaram. Mesmo com medo, fomos dormir e naquela noite não ouvimos nada de sobrenatural. No dia seguinte, como foi feriado, saímos e fomos para a casa do meu sogro e ficamos o dia inteiro por lá. Mas Gabriela me pediu para que eu não comentasse com eles. No início da noite, voltamos para nossa casa. Logo que entramos, eu fui na direção da cozinha para tomar água. Porém, percebi que algumas xícaras estavam sujas em cima da pia. Só que antes da gente sair, eu mesmo lavei a louça do café e não tinha deixado nenhuma xícara ou copo sobre a pia. Preferi omitir esse fato também, pois Gabriela já estava assustada. Ela preparou uma janta para nós e depois de jantarmos, ficamos na sala e depois fomos dormir. Graças a Deus, aquela noite também foi tranquila, sem nenhum contratempo. Algumas semanas se passaram e nada mais aconteceu. Porém, no final de semana do mês de novembro, a Gabriela fez uma viagem para o Rio com o pessoal da empresa e eu fiquei sozinha em casa. Saí para o trabalho e no início da noite cheguei e fui direto para o banheiro. Após um banho e de lanchar, eu deitei um pouco no sofá da sala para descansar e também assistir um pouco de televisão. Então, do nada, as cortinas começaram a balançar, como se dentro da casa estivesse passando um vendaval. O detalhe era que as janelas e portas estavam trancadas na hora. Eu levantei e corri para o meu quarto. Chegando lá, me tranquei e fiquei esperando para ver o que é que ia acontecer depois. Por algum instante, tudo ficou em silêncio. Isso era terrível. Pouco depois, comecei a ouvir vozes no corredor. Era uma voz rouca, feminina, que chamava pelo meu nome. Aos poucos, a voz foi se moldando e ficou idêntica à voz da minha esposa. Não tinha diferença nenhuma. Cheguei até a pensar que estivesse ficando louco, porém, depois de me chamar algumas vezes, a voz começou a dar risadas macabras que faziam minhas carnes tremerem de tanto medo. Novamente aconteceu o silêncio e, de vez em quando, eu via sombras por baixo da porta. Porém, do lado de fora do quarto, a impressão era de que alguém ou alguma coisa estava lá parado, mas eu não sei o motivo. Não conseguia entrar no meu quarto. Naquele momento, eu estava desesperado. Ainda pensei em pegar o celular e ligar para algum amigo ou familiar para pedir ajuda. Porém, fiquei com medo deles acharem que eu estava ficando louco. Nessa hora, então, eu fiz a única coisa possível de se fazer. Comecei a orar para que Deus me livrasse daquelas coisas e, com certeza, Ele ouviu minhas preces, pois as criaturas desapareceram e eu consegui finalmente adormecer. No dia seguinte, quando acordei, a casa estava totalmente arrumada, como se nada tivesse acontecido, mas eu não paguei para ver. Peguei minhas malas e fui para a casa dos meus pais e avisei a Gabriela que nós não voltaríamos mais para aquela casa. Eu me lembrei do conselho do Sidão e fui conversar com ele. Falei tudo o que tinha acontecido. Ele, então, me disse que enquanto estava fazendo a reforma, viu uma mulher saindo do banheiro da casa e depois entrar no quarto. Quando ele foi ver, não tinha ninguém. Sidão ainda me disse que um dos seus funcionários viu também um menino brincando e gritando no quintal da casa. Quando saíram para reclamar, o menino evaporou como se fosse fumaça. Eu quis saber por que é que ele não tinha me dito aquilo antes. Ele disse que pensou em falar, mas que depois achou que eu não acreditaria na história e, por isso, apenas me aconselhou para não morar naquela casa. Depois de ouvir o que Sidão tinha dito, entrei em contato com o antigo proprietário e ele comprou a casa de volta, mas me devolveu apenas o dinheiro que eu tinha pagado. Quanto ao que eu gastei com a reforma, eu fiquei mesmo no prejuízo, mas para mim aquilo era o de menos, pois só quem passa por uma situação daquelas que passamos sabe como é horrível morar numa casa que já está ocupada por seres de outro mundo. Amém. 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 Amém.